Fala galerinha do YouTube, Ladies Pardo, de volta no The Sims, tô aqui com a companhia do Lorde, como sempre aí, Lorde. Tiaguinho acho que tá aqui na chamada, mas já ele vai dormir, né Tiago? É, galera, eu usei meu dragãozinho, tem uma opção nele, invocar tesouro, eu invoquei isso daqui. Que que é isso? Lady encontrou exemplar bluto de Tanzanita. Eu não sabia não, Lorde, sabia que ele dá tesouros? Hum, né? Tinha bichinho aqui da tesoura, é bom, hein? Né? Eu não sabia não, mas tá aí. É, o que que eu fiz de diferente aqui? Vamos mostrar aqui pra galerinha. Ô, Lady. Oi. Que roupa é essa? É porque a gente tá no verão, aí tá muito calor, aí. Ah, no calor você anda nu. É, claro, né? Aí tá muito quente, aí ó, ela jogando ali, né? Faz todo sentido. É, o que que eu fiz, galera? Eu peguei os presentes que eu tinha ganho e botei aqui um quartinho. Tem que ver que ninguém reclama, né? Né? Aqui na foto de espelho, olha o que eu coloquei, Lorde. Hum! A pessoa chega aqui e já se assustar. Bom, galera, eu tinha esse becinho, eu coloquei o becinho, a cama aqui pra empregada, que é um brinquedinho, a mesinha também. Tudo isso aqui eu já tinha, eu não comprei nada. Inclusive, eu vendi um monte de coisa que eu tinha no meu inventário e fiquei com 20 mil agora. E o que que eu mais tenho de novidade? Ah, aqui no meu inventário eu vi esta coisa aqui, ó, jarro da discórdia. Joga uma pitada de destruição no relacionamento de um sim com o outro, contagem dois. Vamos testar isso? Vai lá. Hã? Vai lá. Né? Eu devia ter testado, deixa eu ver se tem alguma... Aqui, ó. As famíliazinhas que tenho por aqui. Vamos ver quem é que a gente vai infernizar hoje. Ah... Quem é que mora aqui? Não tem ninguém em casa. Nossa, hoje em dia não tem ninguém em casa. Todo mundo trabalha, só que eu tô vagabunda. Sim, eu vou ficar. Ali era onde morava o meu marido. Poxa, não tem ninguém pra atrasanar. Leide. Oi. Você já fez alguma bondade nesse jogo, pelo amor de Deus? Então, eu fiz rouber o marido da mulher. Ah, isso é vontade. Mas não tem ninguém em casa. Ah, que chato. Eles precisam dormir, ó. Ou trabalhar, né? Não, eles tão trabalhando, é de dia. Só a Leide que não tá trabalhando. Né? Não tem casa por aqui, não? Tem ali no meio do mato, ali. Ali não tem. Poxa, eu vou ter que esperar. Mas eu posso ir lá pra praça, né? Né? E azucrinar lá, né? Vamos ver. Vai vir aqui, mulher. Aqui sempre, sempre tem bastante gente. Aí acho que é mais fácil de... Caramba, já chegou? Poxa, como assim? É da flecha? Isso aqui não é bandido, não? Não. O que? O que é que um ladrão tá fazendo aqui? Não é? Ah, vou ler ali um jornal de boa, ali com a minha máscara, ali. Ok, né? Vamos bater um papo aqui, né? Ok, né? Fazer amizade com um ladrão. É ladrão, né? Viu? Tá aí, essa não sabia, não. Acho que ela deve estar falando. Oh, por favor, não me roube. Sabe como é que é? Acho que vamos atrasanar esses dois aqui. Ver o que é que dá. Deixa eu ver, vamos vir aqui. Vem, 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 vem. Larga a bandida pra lá, vai. Esses daqui são brancos, são albinos. Nossa, esses daí é albinos, mas é pintado mesmo. Deixa eu ver se é pegar isso aqui, jogar, elixir, sim. Ah, eu tenho que escolher aqui, ó. Será que é esse daqui? Vamos jogar nele. Ae? Deixa eu ir fazendo mal pra rádio. Ah, mãe, tá caindo. Olha, meu Deus do céu. Ah, tu ficou com menos... Ah, é porque menos amizade, né? Ah, eu pensava que eles iam brigar. Que... Que que vai acontecer? Você tem que acompanhar a vida desse cara agora. Só isso? E ela ainda está comemorando o Ken, né? Yeah. Não, vamos contar uma piada pra ver o que acontece agora. Ah, só fica negativo, só com uma pessoa. Ah, sem graça. Gostei não, Lorde. Ué? Né? E esse aqui é elixir, frasco de sono, tocar. Ah. Nada demais. Ó, botei o meu marido pra trabalhar, viu? Marido? Meu marido pra trabalhar. Peraí, ele trabalha aqui mesmo? Ele é militar, rapaz. Mó gatinho de farda, viu? Gatinho de farda. Mó gatinho fardado. Tá bom, largou a albina aí, vai. Vamos embora pra casa. Bom, galera, tudo indica que, né? Como eu já falei, óbvio, senão eu não teria feito um quarto de bebê, né? A nossa... Ó aqui, ó. Meu marido... Meu marido carreca agora. Raspara a cabeça dele. Meu! Fico... Ahn? Rasparam mesmo? Olha aí a cabeça dele, quando ele tá... De uniforme. Mas é porque se eu contar de uniforme, ou por que rasparam mesmo? Sei lá, se é... Coisa do jogo, eu não sei. Né? Ah, é? Pode ser coisa do jogo, assim, não? E tá aí que eu nunca reparei se o cabelo dele depois cresce? Tem que esperar, né? Ah, mas eu posso fazer ele trocar de roupa e eu vejo logo. É. Eu tô dando isso, sim. Trocar de roupa. Casual. Vamos lá. Ah, o cabelo cresceu. É, é só a coisa da roupa mesmo. Ok, né? Deixa eu ver se tem como botar... Trocar de roupa. Deixa eu trabalhar de carreira de novo, vamo ver, vamo ver. Cabelo mágico, cabelo mágico. Larga o dragão, homem. Ô, o povo paga o saco de dragão, viu. Nossa, a maior energia dele, como é que tá? Tá uma coisa séria, né? Sim, ele pode usar teu dragão, né? Pode. Ele usa os dragões. Será que ele é seu, né, agora? Sim. Ele é meu, é minha propriedade. Minha propriedade sua. Minha propriedade. Larga o dragão, homem. Agora é uma coisa que eu nunca consigo cancelar, eles usarem os dragões. Olha, ficou careca de novo, lá. Sim. Aí, ó. Né? Ok, né? Vou ficar de uniforme, fico careca. Ok, minha carona vai vir me buscar em cerca de uma hora. Eu pensei que eu não ia trabalhar mais. Disse o Tiago que eu não ia, né? Eu vejo que tu... O Tiago disse que se eu estivesse grávida, eu não iria trabalhar. Eu disse isso? Disse, sim. Não, mas é o certo, não é trabalhar. Eu não disse isso, não. Mas é o certo não trabalhar, que eu me lembro de... Ou foi o Lorde que falou, então, que eu não iria trabalhar. Que eu me lembro de um personagem meu não trabalhar fora não, que eu tava grávida. E é? Aham. Ok, né? Você tá grávida mesmo? Tá, porque ela tá vomitando, vai no banheiro e fica... Vomitando toda hora. O jogo disse que você tava grávida. O jogo não disse, mas eu sei que tá, porque toda hora ela fica vomitando. Como assim, né? Se você tivesse grávida... Não, se você tivesse grávida, o jogo dizia. Você... Entendeu? Mas eu acho que ela tá, viu? Tá ok, mas aí... Coisas desse... Coisas do corpo de vocês aí, mulher aí. É, não, né, não. Que da outra vez que eu joguei também tava assim e foi? Mostra, né? Porque a menina é brilhinha sim, que a pessoa fica grávida. Né? E a pessoa não trabalha não. Não trabalha não. É, não sei de que hora que eu trabalho, deixa eu ver. Das seis às onze, já são cinco. Daqui a pouco eu vou descobrir se eu trabalho ou não. E aí, peladão. Se a gente quer focar, eu quero o pelado. E aí, sem a gente. Deixa eu ver de cima. Um pouco da sensa. Nossa, um buraco sai. Olha. Olha o homem que cresce os cabelos rafos. Mas ele não tem uma roupa, mas... Quer trocar a roupa dele? Sem uma roupinha, mas... Deixa eu comprar, meu. Não, mas eu acho que ele tem. Deixa eu trocar aqui pra ele. Trocar de roupa. O que foi que houve? O que foi que houve? O que é essa musiquinha? O que é essa musiquinha? Ah, falei, ó. Lady Sparda acaba de descobrir que está grávida. Ah, aí, agora sim. Agora sim. Você vai ser dispensada do trabalho. Vou compartilhar. Ah, sim. Lady tirará os três dias de licença maternidade. Ok. Então, o Lorde estava certo mesmo. O que é isso aqui? Ter um menino? E se vir a menina? Eu quero que você... Que coisa, Lady? Ah, você vai ter que fazer... Chumba, 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 chumba. Oh. Menino, eu não tinha visto. O que é isso, hein, Leite? Verde. Ficou que vergonha, Leite. Oi? Que pouca vergonha? É porque tá calor. Já falei. Tá calor, tá calor. Isso, ele comemora, né? Ai, eu trocou, não, mas aquele biquíni, não. É o maiô agora. Acho que... Não sei se é porque tá grave. Né? Que legal. É legal? Não, 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 não gostei. Tá passando o maiô da vovó. Mas ele aqui ficou bem da hora, viu? Mas só vai dormir esse homem. Fala sério. Deixa o homem. E agora são três dias pra esse bruguelo nascer, né, Lorde? É três dias? Eu acho que são três dias, galera. Três dias. Meu Deus, como é que uma pessoa nasce em três dias? Né? Imagina se a gente fosse assim. Aí a gente era dinossauro, né? Você vai na casa da tua namorada lá, dá umas... Aí três dias depois você volta... Surprise! Surprise! Aí vai o menino... Aí você e a... E o seu namorado é branco e de repente nasce um pretinho. Né? Acho que até o pijama mudou da mulher. Quer ver, ó? Que o pijama mudou, não é mais o pretinho. Rapaz, eu vou ter que trocar o guarda-roupa dessa mulher, que ficou muito feio, viu? Eu não escondi isso! Quer ver, ela vai trocar? Opa aí! Que coisa feia! Ah, não! Vai ter que ir pro shopping e comprar roupa, viu? Minha feia, tá muito feia. Bom, galera, então eu acho que eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vou deixar passar mais um tempinho. E eu volto. Quando ela tiver mais barigudinha. Pra gente ver se Bruguelis nasce um... Mas você vai fazer nascer... Nesse vídeo ou não? Cozinhar... Vou fazer nesse vídeo! Ok! Qual é o prato favorito dele? Tem que descobrir não, tá bem? Né? Complicação! Bom, então é isso aí. A gente volta já, galera. Voltando aqui, galerinha. O bebê está chegando. Garante que a gente tem. Oi, menino! Ó o desespero do cara. Gente, ela tá parecendo uma marreca. Como é que leva ela pro hospital, Lani? Ih! Ih, para o hospital. É legal que ela vai sozinha, né? Lavar a marreca andando, Tiago. E o cara desesperado ali, ó. Esse aí sabe de tudo, viu? É, ok. Lavar a marreca, viu? Gente, é muito fininho. Olha como ela tá andando. Que legal que ela vai caminhando, né? De boa, né? De boa na lagoa. Né? Vamos lá, né? Às vezes o cara vai trabalhar no instante e o carro chega. Mas a mulher parindo, não. Vou caminhando, imagina. Tem pressa, não. O menino espera. É. Então, vamos lá. É o hospital militar, é? É o hospital militar? É comida de dragão, né? Né? Não, porque eu cheguei aqui. Agora que o cara vem, né? Ok, né, meu jovem. Eu acho que não passou três dias, não. Passou, gente? Passou. Tu tá fazendo outra coisa aí. Né? O que que é isso aqui? Ter bebê no hospital. Então, vamos esperar aqui, galera. Esse bebê nascer. A gente não pode ver lá dentro, né? Não. Pode ver de cima. É, vê de cima. Queria ver lá dentro. Devia poder ver na sala de parto, nascendo. Seria bem da hora. Meu Deus. Quem é essa aqui? Sheila Pimentel. Hum? Aqui, ó. Uma tiazinha aqui, ó. Acho que ela fica careca. Não é uma tiazinha, não? Não, eu tô dizendo porque tiazinha. Eu lembro da tiazinha, sabe? Não, tiazinha porque é uma tiazinha mesmo. Parabéns pela menininha. Não é o menininho, então esse negócio aqui não deu certo. Que nome você vai dar a ela? Vou dar um nome bem simples. Bonito, o que eu acho. Maria. Simples. Vai ser a Maria. 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 Nasceu a Maria. É? Não, não é da minha mãe, é Maria. Eu pensei que fosse Lúcia. Também. Também? Maria é Lúcia. Vai ser bondosa. O que mais eu vou botar nela? Amigável. Eu não quero filho que dê trabalho, não. Imagina se eu boto maligna, neurótica. Rabugenta. Rabugenta. Relaxada. Sono leve. Desajeitada. Bondosa. Ativa. Mas, espera aí. Eu não botei. Amigável. Bondosa. Escolhi só esse? Depois eu escolho mais, galera. Eu vejo lá. Olha. Que bonitinho. Bonitinho. Que linda. Que fofinha. Agora é engraçado que pariu e já vai caminhando pra casa, né? Carro que é bom numa hora dessa, não tem, né? Ajuda aí, ó, cara. Poxa, ele foi-se embora. Deixou aqui, ó. Leite sozinho aqui, ó. Leve a leite. Isso não tá certo, mas tudo bem. O que é isso aqui? Leve a leite. É um dragãozinho. Leve a Maria pra casa, né? Ô, mas, vem cá. Essa personagem é foda, né? Porque ela pare e já tá aí, ó. Né? Ó. Ó, tranquilidade. Eu vou te contar, hein. E o cara tá ali estressadinho, porque eu não sei qual é, mas tá nervoso. O bebê já tá chorando. Ai, ai. Ok, partiu, não dormi mais, né? Sim. Vamos lá, colocar a Maria no berço. Vem, Maria. Vamos dormir no seu berço. Eu acho que eu vou mudar a decoração desse quarto aqui, galera. Vou botar umas coisinhas mais de menina, né? Porque ficou meio que umas coisas de menino aqui. As cores não ficaram legais. Ó, que bonitinho. Que fofinho. Telefone tocando. E, então, é isso aí, galera. Esse episódio vai ficar por aqui. Um político local. Estadioide em você. Espaço na carreira. Ah, mas aí ia trocar de carreira, né? Não. Deixei ele como milico mesmo. Carreira política, né? Eu acho ele bonitinho como milico. Então, é isso aí. Valeu, valeu. Se você gostou, não esquece daquele like maroto. Tá aí, minha filhinha linda. Eu pensava que ia ser um menininho, né? Quase sempre veio um menininho. Dessa vez veio a menininha. Valeu. Até a próxima. E fui. Tchau, 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 tchau.